Legendas por TIAGO ANDERSON Pagma Parker, Duckworth. We're headed for the Himalayas to hunt for the lost crown of Gendis Khan. Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? I want to see the pretty Himalayan marmots. Oh, not this time, Whippy, darling. I need you here looking after the boys. Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into. Oh, that's very smart. I'm a Scrooge. Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a real ass about. I'm going to have enough trouble looking after the launch pad. Launch pad. I told you to land in the centre of the mountain range. Not in the centre of a mountain. Gee, Mr. McD. I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ugh, we're nowhere near Shadow Pass and the lost crown. Now fix this wreck so we can get airborne. And step on it, lad. I'm paying you by the hour. And I'll be having you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy. Whoops. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure I do. But it's back in Duckburg. Launch pad! Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay. You're the boss. Nice. Patrícia tá junto também. Vamos lá. Essa fase é muito bonita, galera. Muito bem gostosinha. Opa! Uh, sai! Opa! Nossa, agora! O inimigo vai dar um respaldo da hora agora. Caramba! Peraí! Abaixa o caçomão. Não, caçomão não vai. Ahn... Ai, depois na leve, esqueci. Vamos descer? Primeiro... Primeiro... Opa! Ahn... Ahn... Jackpot! Aqui agora, não toque isso. Eu preciso fixar o meu avião. Stop! Ahn... É muito tarde. Esses bandidos brancos estão se tornando. Eu tenho que encontrar esses pedidos rápido. Eu preciso! Ahn... Beleza. Maquinha... Ai! Pô! Será que tá caramba, velho? Ok... E olha que ele fica... Tipo... Tem coisa na neve, né? A animação dele... Engraçado. Então... Bora descer, gente. Ahn... Não sei... Boa! Coração, gente. Então, mais uma vez, o HP. Isso aqui é muito bom. Se eu não me engano, na versão Hard, não tem coração, não. Acho que você começa a passar com dois, dois ou três. É o que você fica. Eu não lembro. Ui, aqui escorrega, viu, galera? Ui, 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 ui. Cuidado. Ahn... Virou o Super Patos aqui agora? Lembra daquele desenho de Super Patos? Eles jogavam Rock também. Olha aqui, olha aí. Uma escorregadinha aqui, ó. Não, antes você... Toma! Opa! Bom dia, Glória! Agora para encontrar as outras duas peças. Ahn... Ui, é bem mais fácil, hein? É, pra cá não passa. Ué, sabe que aqui tinha dinheiro? Não entendi. É a estourada aí. Vai bater essa lei aqui. Ui! Não, tinha que segurar até uma festa também. Toma! Hehe! Desce a lei! Desce, Spiders! Passinho para cair aqui, galera. Vamos cuidar. Bom, não ia se importar com isso aqui. Ahn... Primeiro... Opa! Mais um! Ah, eu adoro esses sinais. Esse é um negócio muito legal, mano. Acho que esse da Consilvania são meus preferidos. Ui, nossa! Pensei que eu ia tomar um dano ali, galera. Ahn... Não... Eu também não tenho esse aqui. Aqui vai dar onde? Um... E... Ahn... Uma metralha ali, ó. Um... 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 Peraí aqui! É um bode... Sabe aqui, bode? Toma! Ai... Oh, meu Deus do céu! Não... Me segui, né, meu irmão? Sai! Ui! Hum, tá bom. Vou botar pra cá, né? Os maravilhos nunca cessarão. Launchpad, essa caixa parece quase arrefeira. Não se despegue o que você não pode arrumar. Eu sempre digo. Há sorte de encontrar aquele regulador de combustível? Não sei. Alguns pequenos beijos morreram sem peças. Eles têm que estar lá em algum lugar. Tudo bem. Mas eu vou precisar antes de terminar os reparos mais. Não há algo mais para você ficar ocupado enquanto você espera? Não. Bom, aproveite o tempo. Gê, obrigado, boss. Porque eu vou botar a sua mão até voltar. Gê, obrigado. Boa noite. M относivamente a sua mão até voltar. Vamos lá. Vamos lá para o direito? Veja o que aqui tem. Olha quanta coisa aqui. Vai. O menininho chato esse boadinho aqui. É que na casa não tem nada. Bora descer, galera. É que eu não vim. Opa, um bolo. De Lilt. Será que tem um capo coelho? Não. Também não. Tem outro garrinho aqui. Bora descer. Aqui vai dar. Entendi. Entendi. Tá mais para baixo, galera. A gente não desceu naquela hora. Então vamos. Beleza. Consegui o mapa aqui. Opa. 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 Será que você nem pegou. Ou para lá? Pegou-me! É Babaduck! Parece como esse idiota pequeno pequeno pesado foi acertado em uma frisão profunda. Eu não lembro. Eu lembro dos pessoal de negócio. Faz a vida para assistir. Boa, o que aconteceu? Scooge, ooga, ooga! Scooge, save Bubba! There, little fella. Uncle Scrooge is here to help. Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Scooge, save Bubba! Bubba, help Scooge! Bubba, help Scooge forever! You know, I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Bubba? Ooga, ooga! No caso, segua-me, lad! Nossa, ele estava com o coelho também. Não reclama, não. Que boidinho. Olha lá, com o coelho brancinho ali. Espera! Meu filho, espera! Me dá sua ajuda, vem. Aqui, quebra aqui também. Aqui, quebra aqui. Bicho, dinheiro. Quebra aqui, quebra aqui. Boa! Boa! Você quebre tudo? Espera aí. Aí. Bora, vamos seguir. A partir para cima do coelho. Esse é o fim da linha, Bubba. É hora de você passar na sua parte. Bubba, homem Scooge. Tá, o lançado está esperando para você levar você a casa para Duckburg. Já estou indo. Beleza. Opa! É o bendeirinho! Será que está com esse coelho aqui a peça? Não. Vamos subir, então. Deve estar aqui. 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 Oba! Oh, sorte dos docks! A última! Agora, para levar esse combustível regulador para o pod do lançamento. Ah, tá. Aqui dá o... Hmm, entendi. Aqui fecha o bar. Legal. Sai. Legal, legal. Sai, Anae! Subir. Os Irmãos Metair estão em todos né mano, tenta não roubar aqui os que o bordo. Aqui você vai, Launchpad. Bom como novo. Agora, faça esse saco de bolsos no céu. Just a tick, Mr. McD. This... oughta... do it. Now there's your problem. Webigale, what in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and Launchpad. But I can help, Uncle Scrooge. You're not like the boys, are you? You don't think I'm just a worthless tagalong, do you? We're ready for liftoff, Mr. McD. Ah, not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. Off we go. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Launchpad, knock off that infernal chatter. Gee whiz, I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Feels like she's lost maneuverability with all the, uh, unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glomgold. Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot. Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? Hehehehehe. That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Ha 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 ha. Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Launchpad. Voltem! Lembro-me dos carinhos po mole dui Mc bathing, hein? Será que eu me罵 a Dodge? Deve ter más problema para eles ombros. Espera aqui. Espera aqui, Moogyn happens. Espera aqui, Scrooge! Pretenda que ele é torno-coar do cliente! Espera aqui. Coloss nearby. E aí Layer Pass. Foda-se, 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 foda-se! Aqui vem a bombinha de volta de 10 megaton, vim McDuck! Caraca-se, McDuck! Vá! Calma-se o que está mais, McDuck! Corra, fiéis! Ele está me tentando! Você não viu o último de mim, mcduck! Take that, you big olde meanie! We sure showed him that cheaters never cheat and winners never win, didn't we? Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Pickle me, pinfeathers, there it is! Shadow pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. McD. We're close to that treasure now. I can almost smell it. Wasn't me. Then what was it? That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go. Do not worry, lassie. Whatever is in that cave is no match for your Uncle Scrooge. I earn my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it'd better step aside. But I'm scared. Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Stay with Launchpad? Yes, I'm scared. Now I'm extra scared. Let's go. Vamos lá com a chuá. Chegar no novo cenário aqui, acho que o mapa até muda. Deve ter um bolinho aqui, né? Ah, não vou voltar pra pegar não. Vai que eu caio. O tamanho desse cara. Ai meu Deus. Fala. É o abominável das negras. Fica focando ai. Fica focando ai. Fica focando ai. Olha o Builder. Aqui ó. Opa. Cara, que legal né? Vamos lá. Ae. Ae. Opa. Ai. Ai. Deixa ele vir pra cá, né? Boa. Ai. Não acredito nisso na hora. Gente. Só tem no meio agora, galera. Ai. As pedrinhas caíram. Ui. Deu tempo. Boa. Toma. Vai dormir que você tá com a olheira. Vai dormir. Caiu com sono ai. Vai. 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 Isso. Acaba de uma barboa. Vai. Ok. Ok. Vai. 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 Ave, tem a barboa. Vai. 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 Isso é tão certo, pai. Webby, você entende essa criatura? Claro, Uncle Scrooge, tudo está em um Júnior Woodchuck Guidebook O que ela está dizendo agora? Ela diz que se desculpe se você forra você. Ela é só se desculpe porque ela tem um thornado e não consegue sair A thorn? Você não supõe? Aqui está o seu thorn, Webby Gale. O último crown de Genghis Khan! A pretty crown! Você encontrou! A pobre criatura estava estando em mim. Webby, eu não agradeço muito. Espero que você tenha encontrado isso em seu coração para me desculpe. Sem sua ajuda, nós nunca teríamos encontrado o treinador. Oh, e obrigado a você também, ma'am. Eu acho que ela gosta de você, Uncle Scrooge. Isso é estranho. Geralmente é eu que as mulheres vão gaga para. Ah, bem, vamos voltar para casa antes que ela me cresça mais saudável. O que é engraçado esses diálogos. Himalaya. Nossa, ele está com dinheiro, hein? E a próxima crown de Genghis Khan é mine, Lads. Ah, tudo é que foi um pouco de tenacidade e perseverança. E um pouco de desculpeza e um pouco de paz. Sim, Uncle Scrooge? Sim, sim, Webby Gale. Agora, onde foi o Boba? Sim, onde ele foi? Ele foi aqui um minuto. Why don't you answer Bubba? He's over there having a tea party with Webby's toys. No? Bubba smash! Uh-oh, Webby. Sounds like Bubba's not getting along so good with your Quacky Patch dolls. You keep away from my dolls, mister! Ah, remember, kindness and patience, Webby Gale. Set a good example for the lad. Well then, what treasure shall we look for next? So, let's see how the copper is here. Let's go and move. Oh, that's cool! Cool! It was there, right? Now, if I'm not sure, I'm just missing one. Let's see. That's right. So, next video. Well, my dear, I hope you enjoyed the series. If you are now on the channel, feel free to stay at home. If you like the content, stay here with us. I thank you already, guys. Here's the presence of all of you. And it's nice. A hug from Fenoron. Stay with me. And... Uhhhh! Thank you. Thanks, guys. supervisory. It's awesome, guys. You guys are now on the channel. Bye. You are now on the channel. Go on the channel. Bye. Bye. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma